Fala galera épica e sejam bem vindos a mais um vídeo aqui do canal da loja mais épica desse Brasil Eu sou o Andy e hoje falaremos de cartas que foram banidas, mas não banidas por causa do jogo em si Mas foram banidas porque foram censuradas E você aí já vai deixando o like desse vídeo, se inscreve no canal e passa na nossa loja da Epic Game Link na descrição do vídeo ou esse que tá aparecendo aí na sua tela, beleza? A primeira carta é a carta do Grime, exatamente, temos duas cartas aí Da esquerda é antes da censura e da direita é depois da censura Você percebeu a sutil mudança? Se você não entendeu, tá aí novamente a carta do Grime E cara, olha só a carta da esquerda que é a carta que houve a censura No desenho o Grime está olhando pra menina, só que a menina está de saia Ou seja, ele está olhando exatamente, entendeu agora? Próxima carta é a carta Lágrimas da Mist E a versão japonesa é essa que tá aparecendo na sua tela E aí claro que houve uma censura e ela ficou desse jeito aí Se você não entendeu a censura é justamente porque a Mist está lá abraçando o seu Pokémon, a Stareo Só que ela não tem roupa nenhuma Aí complica, né, japonês? Próxima carta da nossa lista é o Olhar de Sabrina E essa é a carta japonesa E aí, você consegue adivinhar por que que houve a censura depois? Vou te mostrar agora como que ficou a carta depois da censura Ficou desse jeitinho aí É, ficou melhor, né? Até porque se você vê o jeito que a Sabina está pegando ali na Pokébola Sabe, o dedo do meio da Sabrina Olha só É, acho que dá pra entender por que que houve a censura, né? Outras cartas que sofreram censura Foi justamente essas aí No caso, Arcade Game e Card Flip Game Como vocês sabem, esses tipos de apostas em cassino Jogos de azar Isso daí é ilegal em alguns países Foi exatamente por isso que sofreu essa censura Porque a carta literalmente mostra Cassinos e jogos de azar As cartas ficaram desse jeito aí Como você pode ver, não mudou muita coisa exatamente Mas com certeza tirou muito aquele aspecto de cassino, né? Mas uma carta relacionada à Sabrina Teve censura, infelizmente Essa carta que você tá vendo na sua tela é o Genga da Sabrina Como você pode ver na carta da esquerda Que é a carta japonesa Eu não sei se você vai enxergar isso aí Mas cara, se você olhar de perto essa carta E verificar exatamente aonde que o Genga está Parece que ele está num ambiente ali Que lembra muito um cemitério Com algumas lápides ao seu redor Esse cenário foi considerado muito sombrio E é por isso que houve a censura E outra carta que foi censurada por um motivo bizarro Foi essa daí Exatamente, a carta Mumu Milk E você pode ver nessa carta japonesa aí da esquerda Que um centroid está literalmente tomando leite Diretamente da vaca E essa imagem, logicamente, ela é inapropriada Pro público infantil Mas então galera, esse foi o vídeo Espero que você tenha gostado Se você realmente gostou Não esquece, deixa like nesse vídeo Se inscreve no canal E cara, vai no site da Epic Game Que tá chegando muita coisa nova Na passada lá, beleza? Então é isso, falou, até mais E tchau!